Olá, meu nome é Luanovic e hoje eu vou mostrar pra vocês uma coisa muito sinistra que aconteceu no meu rosto. Hoje o meu rosto está defeituoso, eu sofri um acidente muito grave e eu não queria que eu mostrasse pra vocês, mas infelizmente eu vou ter que mostrar, porque esse canal aqui é sobre a minha vida, né? Esse canal aqui é sobre a minha vida, então as coisas que acontecem na minha vida eu conto pra vocês, infelizmente isso aconteceu, eu não queria que isso tivesse acontecido, mas eu preciso mostrar pra vocês, cara. É até complicado, fico meio triste de falar isso pra vocês, mas quem tiver coração fraco e quem não aguentar ver essas coisas, eu não sei nem se o YouTube vai deixar eu mostrar isso, talvez eles tirem o vídeo do ar, porque meu rosto está bem grave mesmo, entendeu? Então eu já queria pedir que você clique em gostei aqui no vídeo, porque eu estou muito triste e eu preciso, precisava desabafar. Então vamos lá, vou mostrar pra vocês como está o meu rosto. Fico até meio com medo, meio sem graça, então eu vou mostrar pra vocês aqui o que aconteceu com o meu rosto. Peço que ninguém fique preocupado, tá gente? Vai estar bem grave e... Desculpa, vou ter que mostrar. Enfim, vamos lá. Não aconteceu nada, gente, eu continuo um gato de sempre, com essa pele maravilhosa, essa pele de bumbum de neném da Irlanda do Norte, com essas olheiras de cansaço pra vocês, com essa mesma marca do óculos que eu tenho aqui, com todas as minhas cravas e imperfeições do meu rosto, mas vocês amam tanto o Luana Witts, da vida de vocês, certo? Não sei, queria começar o vídeo... Desculpa, gente. Vocês podem ter ficado preocupados comigo, não fiquem preocupados comigo, estou muito bem. Assustei vocês, hein? Trolei vocês, hein? Vocês vivem pedindo pra eu trollar as pessoas da minha família, hoje quem foi trollado foram vocês. Sejam muito bem-vindos ao vídeo aqui, mais um vídeo do VDC, canal que a gente filma a nossa vida, o canal que a gente filma o nosso dia-a-dia. Hoje vai ser um vídeo bem legal, e... não sei porquê, porque vai ser um vídeo bem legal. O vídeo passado eu comecei desanimado, então esse vídeo eu tô começando bem animado no bagulho. Certo, seu Madruga? Certo, Hulk? Certo, Chaves? Então já que tá todo mundo certo... Ah, tem outro Chaves aqui. E tem o Michael Ozowski aqui também. E tem esse carregador que eu vou botar no celular pra carregar agora. Então, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do VDC. Vídeo pra caramba essa semana eu vou botar aí no bagulho, hein? Semana passada teve pouco vídeo, então essa semana eu vou colocar bastante vídeo para vocês, porque vocês merecem. Porque vocês são do lado da alegria, e já vão dar um like agora no começo, certo? Daqui a pouco a gente vai na duquesa. Daqui a pouco a gente vai na duquesa comer a coxinha de um quilo, novamente, hein? Só que hoje eu não vou tentar comer ela sozinho, não, gente. Hoje eu vou com a Paola, com a Vênia e com a Manu. A gente vai lá. O dono da duquesa lá convidou a gente pra gente ir lá comer a coxinha. E talvez vá um... A gente vai aparecer no jornal, eu acho. Acho que a gente vai aparecer no jornal. O Jornal Extra daqui do Rio de Janeiro vai fazer uma matéria sobre a coxinha de um quilo ali da duquesa. E se pá, a gente vai aparecer na matéria, hein? Se pá, eu vou contar pra vocês. Se a gente aparecer, eu conto pra vocês. Certo, meu filhote? Então, começa o vídeo de um jeito bem legal e faz uma graça aí, pessoal. Dá um mortal pra trás. Hum? Você é um gato, cara. Eu cada dia me apaixono mais por você. Sabia? Seu lindo. Ah, tem flores, curvas, sabores, coisas que seduzir. Amor? Vamos lá na duquesa. Vamos lá na duquesa. Apreciar uma bela coxinha e belas comidas deliciosas que tem lá. Vamos? Vamos, vai deixar a colequinha dentro de casa que quer? Eu não sei. Eu acho que está. Vamos lá. Nós moramos aqui. São 7h40 já. Aí, gente, já chegamos aqui na duquesa e a Paola está lendo o cardápio. Vamos ver o que ela vai pedir hoje. Eu, como sempre, vou comer a coxinha de um quilo. Só que eu não vou fazer desafio, né? Eu não vou, tipo, tentar comer ela toda, não. Eu vou comer só por comer. Hoje a gente veio aqui só pra relaxar. Aqui na duquesa, mais uma vez, estamos aqui. E aqui é muito gostosinho de ficar, gente. É muito legal. Vale muito a pena vocês virem aqui e conhecerem. Eu já falei onde fico no outro vídeo, mas vou falar de novo. É aqui em frente ao Colégio Adventista, na 25 de agosto, em Duque de Caxias. É perto da minha casa aqui. E a gente sempre atendia super bem aqui. Então vale muito a pena vocês virem. Não tem só doces e salgados, tem várias coisas. Tem pizza aqui, tem costela. Tem várias paradas legais. E a Paola está decidindo. Gente, olha o chope. Como veio. Olha isso. Hum, deu sede, hein? Nossa Senhora, que chope delicioso. Muito bom. Daqui a pouco a minha irmã está vindo aqui. A gente vai tirar uma foto bacana aqui. E como eu falei pra vocês, eu acho que a gente vai sair no Extra. Olha, aí eles têm várias matérias aqui que a Duquesa já saiu várias vezes no jornal. Aí a gente vai tirar uma foto pra aparecer no jornal. Com a coxinha de 1kg e a gente aqui na mesa curtindo. Acho que depois a gente vai mudar de mesa. mais por encontro. Estamos só começando a nossa noite aqui na Duquesa. E o pessoal da Duquesa também adorou o vídeo que eu fiz do desafio da coxinha. E está sendo maravilhoso. Vamos passar mais uma noite aqui. Dessa vez eu vou comer aqui em vez de levar pra casa. Agora nós mudamos de mesa. Agora sim, a gente vai ficar aqui pra foto sair bacana. E quem está atendendo a gente hoje é o... Josimar. É o que? Não, não. Xavier. Xavier? Xavier? Não, Josimar? Josimar Xavier? Ah, sim. Foi pegadinha. Pegadinha comigo. Sempre pode ser chamado Josimar. Então estamos aqui com o Xavier. E ele sempre atende a gente aqui muito bem. Então quando vocês vierem aqui, procurem o Xavier, que ele é um ótimo garçom. E vai atender vocês muito bem também. Chegou agora Manuzítola e Venuzítola. A nossa fotógrafa. Aí você vai tirar uma foto para sair num jornal, hein? Ali as matérias que já saíram ali, tudo do extra. Está vendo? Provavelmente vai ficar assim. Nem eu sei como eu estou com internet, mas eu estou. Gente, eu consegui gastar 7GB de internet em 15 dias. E se ela fica em casa? E se ela falou que eu lá na minha mãe, então é chá, mas ela ficou com 4GB no vídeo. Porque a gente não estava pegando. Aí você dane-se, gasta tudo. Mas eu não sei como eu estou com internet ainda. Eu estou com internet. Eu acho que o limite dela acabou e está gastando a mais, Manel. É, mas o bônus já era para ter acabado. Eu não sei. Mas eu sou do mesmo. Então não sei. Gente, agora a costelinha da Paola chegou. E olha a carinha aqui, bonita. O molho separado aqui, ó. A Paola me pediu o molho separado para ela mesma botar a quantidade que ela quiser. Ainda não ia pôr o molho escar. É porque eu particularmente não gosto muito de molho barbecue. Isso é batata, Manel? Não, é aipim. Ah, isso é aipim? Vamos experimentar um aipimzinho. A gente está aqui comendo costela. Daqui a pouco vamos pedir uma pizza. Daqui a pouco chega a coxinha de 1kg. A Manuela, pobre tome, pedir um pouco de uma patela. É muito bom. É a melhor pizza da padaria. Tem uma vez que eu comi os patas no padaria. A coxinha de 1kg... A coxinha de 1kg já está sendo esquentada. E a gente vai. Eu posso comer também? Eu só vou... Não, eu não vou fazer desafio, não. Eu não vou fazer desafio, não. Eu só vou comer normal. Só para a gente tirar foto para o jornal. E a gente vai. Sai do jornal, cara. Tem pão. A gente só sai do jornal. Você sai do jornal uma vez. Uma vez? Lembra? Na época do Furby ainda. Duas vezes. Não, já em outros. Qual outro jornal que ela saiu? Teve um de Belo Horizonte. Ah, é verdade. Teve um outro do Extra também, eu acho. Já saiu na revista Recreio também. Ai, estou emocionada. Eu vou sair do jornal. Eu queria ter, eu não tenho. Ah, deve ter na internet. Eu estou na mesma ideia. Aí, a hora da verdade. Olha o molho. Vai. Tá com cara de delícia isso daí, hein. Hum, vai lá. E aí, boa? Delícia? Olha quem chegou. Chegou até com maquiagem, chapéuzinho. Coxinha rainha de um queso. Gostoso. Ai, que louco. Aí, gente. Coxinha de um quilo. Você encontra aqui na duquesa. Confeitaria. E é uma delícia. Já tiramos as fotos para o jornal. E agora já estou comendo minha coxinha de um quilo. Ó. Veio até com uma bandeirinha. Olha isso. Olha que até bem legal. Como a foto era. Quando ela ficou. Manoela também tirou foto. Delícia. Eles apreciam a costela. Eu aprecio na minha coxinha. E eu daqui a pouco aprecio a coxinha. Manoela vai tirar um pedacinho também da coxinha para comer. Ai, meus queridos. Acabamos de chegar lá da duquesa. Agora. Agora vamos dormir, né. São... 10 horas da noite. Não dormi ainda não. Está cedo para dormir. Vamos deitar. Vamos deitar. E aí, meu filho. Como é que você está no dia de hoje, hein. E aí, meu garoto. Nossa, comemos muito bem lá na duquesa. Muito bem. Paula pediu aquela costelinha. Eu não sou muito fã de costela, não. Mas apreciamos nossa coxinha de um quilo. Depois chegou o Fernando. Está vendo? Tirou lá a foto para a gente. Quando sair a matéria no jornal. Eu mostro para vocês verem lá. Beleza? Aí eu posto. Aí vai ser bacana, cara. Primeira vez, eu acho. Acho que é a primeira vez. Se eu não me engano, eu já saí no jornal uma vez com a Manu. Mas vai ser bem legal. Obrigado mais uma vez aí à duquesa pelo tratamento ótimo com a gente. Certo, gente? Então, se vocês não conhecem a duquesa, gente. Cara, vem aqui. É aqui perto de casa. O endereço está aqui na descrição. Em frente ali à pracinha do Colégio Adventista. Aqui na 25 de Agosto, em Duque de Caxias. Procura aí no Facebook duquesa confeitaria. Vou deixar os links tudo aqui embaixo. Para vocês virem lá e tentarem fazer o desafio da coxinha de um quilo. Se eu não me engano, nesse próximo sábado agora, vai rolar o desafio lá da coxinha de um quilo. Se você conseguir comer a coxinha de um quilo em 10 minutos, você não paga. Então, convida a sua família. Vem com seus pais. Tenta ver se seu pai é comilão. Ou um amigo seu, ou um primo. Então, leva eles aqui na duquesa confeitaria. O endereço, o mapa está tudo aqui embaixo na descrição. Espero que vocês gostem lá, tanto quanto eu gosto dessa coxinha. Vocês sabem que há muito tempo já eu já vira e mexe. Eu falo com vocês dali da duquesa. É muito gostosa lá. É muito gostosa as coisas lá. Falou? Então, amanhã eu vejo vocês.